O local de concentração foi na paróquia Santa Luzia. E antes do passeio, houve aquecimento. Família reunida, gente de todas as idades. Eu estava muito ansiosa, eu acordei cedo, me preparei toda para vir. E eu venho todo ano, participo todo ano, e fazer um passinho super legal, super gostoso. Cem ciclistas participaram e seguiram um percurso de 8 quilômetros que percorreu as ruas do bairro Coab 2, até a Santa, na Avenida Monsenhor de Móssimes Pontes, pedaladas em um ritmo tranquilo, de adoração a Santa Luzia. O Bruno trouxe a filha, a pequena Nicole, de 3 anos. Sou bastante devota a Santa Luzia, e até então onde eu estou aqui hoje. Mas é para agradecer ela mesmo, que tem o pedido, tem dado o resultado aí. Trouxe a pequenininha também, né? Sim, sim, com certeza. O sol estava radiante, mas não atrapalhou os ciclistas. O Dirceu é de Jaguariúna, e está acostumado com percursos longos. Já percorreu o caminho da fé de 320 quilômetros de bike. A gente está acostumado, sempre está fazendo percurso longo, enfim. A gente veio de Jaguariúna ontem, no sábado, para cá de bicicleta também, 140 quilômetros. Estamos aí sempre fazendo esses desafios aí. Então, esse, então, é facinho para você. Tirar de letra, com certeza. Foi o momento de encerrar o ano agradecendo e começar o novo pedindo graças. Oh Santa Luzia, pedi a Jesus. Durante a festa Santa Luzia, nós temos alguns eventos culturais, desportivos, como já tivemos a corrida, a cavalgada, tem leilão de gado, tem outras atividades. E hoje é o passeio ciclístico. Nós temos um jovem da nossa paróquia, que é o Edivaldo Tavares, da Tavares Bike. E ele, com a ideia que brotou do coração dele, a gente abençoa essa ideia. Então, nós fazemos em parceria a paróquia, com o sorteio de uma bicicleta, alguns presentinhos, a medalhinha de Santa Luzia. A bênção para todos. E aí, para unir a família, os pais, as crianças, num passeio ciclístico. Isso não é uma competição, mas é um passeio, para passar a manhã de domingo juntos, rezando, recebendo a bênção de Deus, se confraternizando. Então, faz parte dos festejos de Santa Luzia. Ao encerrar a festa de Santa Luzia, nós temos o passeio. Já é o terceiro, a terceira edição do passeio ciclístico que a gente faz, como todos os anos. Tem sido uma bênção e um motivo de alegria para pais, para famílias que participam juntos. Depois de quase uma hora, lá estavam eles, de volta à paróquia Santa Luzia. É muito bom prestigiar a Mococa, porque agora o ciclismo está crescendo aqui na região. E sem dizer que é uma parte muito boa para melhorar a saúde. E aí, como que é fazer esse percurso? É cansativo? Como que é? Para a gente que está acostumado, aqui é só um aquecimento. Mas é muito bom estar com as crianças, estar com o pessoal aqui de Mococa. Está reunido com os amigos, de modo geral. Na chegada, os ciclistas receberam a medalha de Santa Luzia e a bênção do Padre Celso Abreu de Jesus. Deus aconfente para nos guardar. Olhe por vós, sobre vós derrame em sua santa bênção, na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Houve um sorteio de uma bicicleta para os participantes, doada pelo Edevaldo Tavares, que ajudou na organização do evento. Eu montei a oficina aqui, a bicicletaria aqui na Coab e sempre estive junto. E desde pequeno, tinha passeio ciclístico, eu gostava. E um tempo, eu não ficou sem ter. Conversei com o padre, o padre é muito amigo meu. A gente teve a oportunidade de fazer o primeiro. Então, foi o inicial. A gente começou, fez um... E eu fiz a intenção todo ano de fazer o... Juntar, fazer o passeio, reunir. Passar o ano inteiro trabalhando, sempre correndo atrás. E a gente é muito abençoado, tem que ajudar. Quando pode, tem que fazer a questão de ajudar, enquanto puder. Quem pegou o número 16! E o ganhador foi Arnaldo Junqueira. Foi surpresa. Se acha... Contente, muito contente. Santa Luzia, pedi a Jesus, que sempre nos dê, dos olhos à luz. Ó Santa Luzia, pedi a Jesus, que sempre nos dê, dos olhos à luz.